Olá galera, sou o professor Thiago, professor de futebol e futsal do projeto Mundo Novo Paraíso. Hoje na nossa videoaula eu vou falar um pouco sobre os fundamentos do futebol. A gente sempre faz treino de fundamentos e tal, mas as vezes não fica muito claro o que são os fundamentos. Os fundamentos são as capacidades, as habilidades que o jogador deve ter para desenvolver um bom jogo. São elas usadas no futebol, o passe, o toca-bola para o meu companheiro, o domínio, a condução de bola, o drible, o cabeceio e a finalização. Esses são alguns dos fundamentos principais do jogo de futebol. Eles podem ser treinados de forma isolada ou podem ser treinados em atividades específicas simulando uma situação real de jogo. Isso fica a cargo do treinador, do professor, decidir como que ele vai fazer com que os jogadores tenham bastante estímulo para desenvolver essas habilidades. Então, hoje a nossa aula foi esse vídeo explicativo sobre o que são os fundamentos do futebol. E na próxima aula vou falar sobre o futsal. Beleza? Valeu galera! Beleza? 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 Obrigado.